o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva Oi tudo bem e o nosso tema agora é essa pessoa vai enviar uma mensagem mas vocês estão pedindo tem que fazer o que vocês estão pedindo né pessoal então vamos com tema se essa pessoa vai te enviar uma mensagem vai te desbloquear vamos ver se ela vai te enviar uma mensagem vai te desbloquear canal Enigma do Oriente lembrando a vocês consultas particulares WhatsApp vinte e um nove nove sete zero três sete cinco quatro oito vinte e um nove nove sete zero três sete cinco quatro oito fazemos fazemos qualquer magia qualquer feitiço especialidade amarrações amorosas tá bom bom para você que não pode pagar uma consulta completa criei uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via áudio pelo WhatsApp gente tem gente aqui tá escutando a mensagem aí me manda mensagem perguntando tudo que eu estou falando aqui no vídeo só prestar atenção que você vai saber que a resposta via áudio gravação pelo WhatsApp tá bom não é necessário marcar consulta para essa promoção tá bom canal Enigma do Oriente vai ter mensagem vai me desbloquear gente vamos descobrir obrigado pelo você deixar o like no canal obrigado por você se inscrever obrigado por você mandar o vídeo para pessoa que você gosta né tem amiga ajudando amiga tem amigo ajudando amigo muito legal quando você ajuda o vídeo para o próximo mandando vídeo para ela o universo tá ao seu favor tá gente o universo te ajuda também porque quando fazemos o bem o bem volta para gente simples assim tá bom vai ter mensagem essa pessoa vai te desbloquear canal Enigma do Oriente bom vamos lá recadinho dos anos para vocês se vai ter mensagem se essa pessoa vai te desbloquear desbloquear bom baralhinho branco opção 3 baralhinho azul opção 2 baralhinho roxo opção 1 e faça sua escolha mentaliza eu vou afastar a opção 3 eu vou afastar a opção 2 baralhinho azul e vamos na opção 1 baralhinho roxo se vai ter procura se essa pessoa vai te desbloquear vamos lá tá olha só relacionamento com vidas passadas vocês se conhecem antes aí gente vocês tem uma ligação espiritual forte gente de outras vidas será que ela vai mandar uma mensagem ou ele pensa aí gente mentaliza essa pessoa e vamos juntos descobrir bom começamos bem vocês tem ligação de outras todas as vidas isso é maravilhoso bom para você que fez a sua escolha pela opção número 1 se essa pessoa vai te mandar mensagem vai te desbloquear olha essa pessoa tem sentimento por você tá gente vejo que vocês estão bloqueado tá vendo um desgaste por infantilidade de ambos tá mas o mais legal mais importante que essa pessoa já pensa em ter uma harmonia já pensa em ter uma reconciliação já pensa em ter vitórias porque existe amor gente já tem amor enraizado já tem o desejo de estar juntos por isso que essa pessoa vai desbloquear você sim porque vai mandar mensagem vai desbloquear porque ela quer uma união com você ela precisa da sua presença ao lado dela entendeu você traz uma energia para ela forte muitos aqui estão separados bloqueados não estão se falando mas é por pouco tempo essa pessoa vai resolver eu vejo vitórias porque existe sentimento existe o bem-estar existe a vontade de querer estar junto tá por enquanto é um bloqueio temporário afastamento aí para muitos aí para a maioria das pessoas afastamento onde vocês não estão se falando quem está se falando ainda essa pessoa tá com pouca comunicação e ficou bem mais fria mas é momentâneo essa pessoa vai te mandar mensagem sim e vejo que vai te desbloquear porque há sentimentos 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 verdadeiros sentimentos de harmonia e sentimentos de felicidade não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular WhatsApp é 21 99 703 75 48 fazemos fazemos qualquer magia qualquer feitiço especialidade amarrações amorosas tá bom para você que não pode pagar uma consulta completa criamos uma modalidade aonde respondo cinco perguntas tá por um preço simbólico resposta via áudio pelo WhatsApp gravação de áudio sem necessidade de marcar uma consulta deixe o seu like compartilha esse vídeo e se inscreva no canal bom opção 2 essa pessoa vai te procurar vai te desbloquear sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa seus pais ou seja gente resumindo ali o entendimento quando você perdoa sua vida amorosa flui tá gente então o perdão é tudo quando você perdoa você consegue os seus benefícios bom vejo aqui que essa pessoa vai te mandar mensagem sim tá e ela vai te mandar mensagem aí não falei vai te desbloquear também sensacional gente universo fala com a gente aqui para quem escolhe a opção de pessoa número 2 fala o seguinte para você sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa o próximo se você quer essa pessoa você tem que dar o perdão tá tira a mágoa do coração aí você vai ter vitórias essa pessoa vai te mandar mensagem vai te desbloquear porque tem amor tem carinho a pessoa te vigia a pessoa te acha leal te acha uma pessoa amiga uma pessoa verdadeira a pessoa quer colher momentos com você favoráveis ela quer te mandar mensagem ela quer cortar essa falta de comunicação ela quer mandar mensagem ela quer tirar esse bloqueio ela quer se reaproximar de você porque tem amor tem tesão tem desejo vezes que aconteceu uma coisa bruscamente aí que atrapalhou tudo porém vejo que vocês vão realmente conseguir reverter essa situação porque essa pessoa está assistindo sozinha longe de você esse distanciamento não está fazendo bem para ele nem para você para ele ou para ela tá para essa pessoa esse distanciamento tá sendo muito ruim para você também existe amor desejo carinho lealdade verdade a pessoa te vigia entendeu pode ter certeza que aqui e se você der o perdão essa pessoa se reaproxima de você tá muito positivo a opção número dois também o canal enigma do oriente é um canal que faz vídeos objetivos respondendo o que você está passando naquele momento tá gente mas se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular whatsapp é 21 99 703 75 48 fazemos desfazemos qualquer magia qualquer feitiço especialidade amarrações amorosas para você que não pode pagar uma consulta completa criamos uma promoção aonde respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp tá bom bom é opção três se essa pessoa vai te mandar mensagem vai te desbloquear obrigado pelos likes obrigado por se inscrever no canal esse é o canal enigma do oriente eu sou igor silva a opção três gente se essa pessoa vai te desbloquear mentaliza o ser amado gente vamos ver vamos descobrir todo mundo curioso né o que os anjos te dizem gente deixa seus amigos ajudarem peça e aceite apoio de outras pessoas para a sua situação gente tá pedindo para você contar com ajuda do próximo tá essa pessoa vai te surpreender veja essa pessoa mais equilibrada mais racional a pessoa quer ter alegrias ao seu lado a pessoa tá carregando o mundo nas costas longe de você é uma pessoa ciumenta procura saber o que que você está fazendo quer muito te encontrar por isso vai te mandar mensagem sim vai te desbloquear já pensa em fazer isso para quem tá bloqueado para quem não tá bloqueado ela vai querer marcar um encontro com você veja essa pessoa indo até você trazer uma segurança uma estabilidade que você tanto quer porque existe amor aqui gente já tem amor enraizado já tem um desejo já tem um bem querer essa pessoa tem sentimentos reais por você tá por aventura por intriga tá de terceiras pessoas podem ter acontecido um afastamento aí só que é temporário essa pessoa vai se reaproximar porque não consegue ficar longe de você e aqui os anjos pedem para você contar com a ajuda de outras pessoas para você se reaproximar dela e vice-versa gente aqui tem amor acredita joga para o universo bons fluidos que vão voltar para você tem certeza aqui quem escolheu a opção número três se a pessoa não vê a hora de fazer as paz com você e voltar ao seu caminho tá muito muito positivo aqui mas se mesmo assim gente não combinou com a sua realidade faz aí uma consulta particular a consulta completa é sempre melhor que a vídeo chamada né você vai ter suas respostas tem a promoção também para quem não pode pagar uma consulta completa aonde eu respondo cinco perguntas por gravação de áudio pelo whatsapp tá dá para você matar algumas dúvidas também mas a consulta completa é sempre mais indicada esse é o canal enigma do oriente eu sou Igor Silva a minha gratidão deixa o seu like aí ajuda o canal compartilha esse vídeo um abraço beijo fui